O crime de morte foi registrado durante esta quarta-feira, 31 de janeiro, aqui na cidade de Toritama. O fato aconteceu na estrada que dá acesso ao sítio Arroz, que é a zona rural aqui da capital do Dins. A vítima, identificada como sendo João Victor, de 20 anos de idade, residia no bairro Planalto, trabalhava em uma lavanderia. No local, polícia militar do 24º PPM, realizando o isolamento da área do crime. Com a chegada à polícia civil ICIML, o corpo foi periciado e encaminhado ao Instituto de Medição Legal, na cidade de Cauaru. No local também foram encontradas cápsulas de pistola. Em seguida, o pai da vítima, por nome de João Gomes, compareceu aqui na delegacia da cidade de Toritama, confirmando a identificação. O último contato com o meu filho, João Victor, que foi-se embora uma parte do meu coração. Agora uma parte da minha vida, eram umas 3 horas da manhã, quando eu tive o último contato com ele. E ele falou pra mim que eu não me preocupasse, que ele estava bem. E daí em diante, eu não tive mais informação dele. Quando foi hoje, veio a pior notícia, que mataram meu filho, tiraram a vida do meu filho. Pra que o cara fazia isso com o meu filho? Não faça isso não. Eu não faço maldade com ele não. O senhor nunca imaginava passar por um momento isso? Eu nunca imaginava não, porque o João Vitor era um cara bem quinto. O João Vitor, ele trabalhador, criando no sítio. Vim pra aqui pra Toritama sobreviver, fazer minha vida por aqui. Vocês são de Catene, né? Na Mata Sul. Eu sou de Catene, nasci e me criei lá. Sou gente de família. E vim pra Toritama pra sobreviver minha vida por aqui. E fizeram um negócio desse com meu filho, tiraram a vida dele numa covardia. Mas é entregar na mão de Deus, que Deus supera tudo na vida. Ele chegou a informar o senhor, o senhor João estava recebendo alguma tinta ameaça, alguma coisa do tipo? Não, ele não informar não. Ele era um cara que sempre falava que não tinha maldade com ninguém. Ninguém não ameaçava ele nada. Ele era muito conhecido. E não se preocupasse com ele que ninguém ia fazer nada com ele aqui em Toritama, não. Ele tinha algum vício? Olha, eu, assim, eu ouvia dizer que ele sempre tinha. Mas, pra, assim, confirmar, eu não confirmo. Porque eu nunca aceitei tipo de vício de droga, né? Porque tem um vício da bebida, eu bebo, ele podia beber a cervejinha, o que fosse. Mas negócio de droga eu nunca aceitei. E eu via o comentário, mas eu não tinha certeza disso, não. O senhor sempre dava conselho a ele? Muito demais, conselho demais, João Vitor. Eu via uma reportagem que eu gosto muito de assistir. E os pais sempre lamentando a perda dos filhos. E eu pensei de nunca passar por isso. Eu compartilhava pra ele, pra ele assistir. Ver como era o mundo. Que ninguém não tinha amigo, ninguém não tinha confiança com nada. Mas tanto que ele confiou que fizeram essa covardia com ele. O senhor esteve uma hora antes dele sumir? O senhor estava junto com ele? Não, eu estava logo cedo. Eu estava com ele umas oito pra nove horas da noite, eu estava com ele. E ele, cheguei pra tomar uma cerveja junto, ele pediu pra sair. E eu pedi que ele não fosse. E eu já tinha uma noção mais ou menos das coisas do mundo. O senhor teve um pressentimento de pai, né? É, aí eu pressenti e foi assim, aconteceu, foi uma verdade. Porque na hora que eu senti que aquilo não estava certo, mas o inimigo já estava ao redor com todos os planejamentos pra fazer essa tragédia com ele. Mas, Deus é mais do que tudo na vida. E vai dar força a gente, a família. Vou sentir muito, porque eu perdi uma parte da minha vida, eu perdi. Nunca vou esquecer, não. Mas é um nome que só quando eu morrer eu vou esquecer. É o nome João Vítor. Era um guerreiro, lutador. Mas eu dava conselho demais. João Vítor, sai dessa vida. Não junte-se com o cabo errado, João Vítor. Não faz isso, João Vítor. Mas João Vítor não tomou meus conselhos e infelizmente foi-se embora pra vida eterna. Qual a última lembrança que fica do João? Eu não sei nem, eu não tenho nem palavra. Porque, e também há um momento eu não tenho nem última lembrança. Eu só tenho a saudade que fica pra sempre. Mas, vou me entregar nas mãos de Deus e a justiça que a justiça vai resolver. E que Deus bota ele num bom lugar e vai ficar uma lembrança e uma frase. E jamais, João Vítor, eu pensava de você ir se embora com essa tragédia. Mas, eu entrego tua alma a Deus e que Deus bota ele num bom lugar. E a saudade do meu filho fica pra sempre. Seu João, que Deus dê força ao senhor, toda a sua família, isso é um momento difícil, viu? Amém a nós todos e agradeço, Leandro. Estou conhecendo você agora há pouco, mas, eu sempre, você, não sei se você já percebeu que eu sou um pai de família, uma pessoa que, de família e, que eu agradeço tudo que você está fazendo por mim, a comoção. Obrigado. Então, tá aí, agradecemos as palavras do seu João, pai do João Vítor, de 20 anos de idade, que foi assassinado em uma estrada vicinal que dá acesso ao Cita Rois, zona rural da cidade de Toritama. A polícia civil agora dá andamento às investigações. A reportagem é de Niedson Lopes para o blog A Grécia Notícia. A polícia civil agora dá andamento às investigações.